Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. O Maciel Café completou nesta segunda-feira dois anos de atendimento qualificado aos clientes. Um grande bolo e uma super comemoração marcaram a data com clientes e amigos. O empresário Marcos Maciel agradeceu a preferência. Queria fazer um agradecimento em nome da Lancheria Maciel, a todos os nossos clientes, colaboradores, vendedores, e todo mundo que participa da Lancheria. Nós estamos no segundo aniversário. Eu queria agradecer muito, muito obrigado por tudo que fizeram com nós até agora e que a gente continue assim por muito e muito tempo.